Música Chegou mais cedo, João Chiru? Marinha Prudência, eu tava louco de vontade de falar contigo Ah, pois é Meu docinho de coco Ah Minha laranja de embeba Ui, calma, João Chiru, tu tá muito apressado Que que é isso? Tenho toda a paciência do mundo É, João Chiru, eu tava terminando aqui, ó Dez no meu mês Ah Não precisava Procurei vermelho, eu só achei amarelo Amarelo, cor de defunto Gostei muito, 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 muito O que importa é a intenção Antes de que tu me convidou pra essa janta, Prudência Que eu não penso noutra coisa João Chiru, o que é isso? Ah, isso é um homem prevenido? Afinal, quando tem um jantar romântico Precisemos beber alguma coisa, não é? João Chiru? Tá aqui, não tá lá em casa Isso aqui é um exagero? É, não é eu nada Eu bebo uma dessas só litro por dia Se me deixar, bebo num gole Vá, vacidade, João Chiru Beber refrigerante todos os dias Não faz bem pra saúde Ó, Prudência Tô com a golela seca, né? Já pensei em tudo Ó Uma aguinha geladinha Água? Bebe, João Chiru Ah Bebe Bebe Tu... Tô com a golela Bande Ai 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 haben P Maori Transcrição e Legendas Pedro Negri